A Rual iniciou a sua atividade em 1998 no setor de hotelaria, prestando serviços de projetos, equipamentos, instalação e assistência técnica. Com uma atuação em todo o território português, estatuto tem vindo a ser consolidado ao longo dos anos. Comercializa os seus produtos e serviços nas áreas de hotéis, hospitais, pastelarias, supermercados, restaurantes e talhos que oferece aos seus clientes serviços de elevada qualidade. A empresa situa-se em Boa Vista, Leiria, foi-se desenvolvendo de forma gradual e constante e empenhou-se em fazer sempre o melhor.